Olá motores, estou de volta e como ainda tenho um tempinho que vou aproveitar, vocês sabem que este mês tem sido um pouco complicado para mim, não tenho tido muito tempo para ler e ainda por cima tinha estas duas opiniões para gravar de livros que li o mês passado e que ainda não tinha gravado. Então vou falar de uma autora que é a Catherine Beeb e vou falar destes livros, Solteira até Sábado e Conquistada até Terça. Muito rapidamente, Solteira até Sábado são romances contemporâneos, Solteira até Sábado fala da Karen e do Mike, eles são casados e à partida eles são muito felizes, pelo menos aparentemente. A Karen não trabalha e o Mike é um ator extremamente famoso e muito, muito rico. Só que o Mike tem um problema, ele afastou-se completamente da família e por razões pessoais que eu não vou estar a desvendar até o dia em que o irmão do Mike entra pela porta adentro da casa deles e a Karen o conhece e dá de caras com ele. E o que é que acontece? Eles sentem uma química extremamente incrível. Isto é estranho, é verdade, é muito estranho. Porque, quer dizer, apaixonar-se pelo cunhado, não é verdade? E logo à primeira vez isto é um bocado estranho. Mas, é verdade, malta, é isto que acontece. E qual é o problema deste livro? Eu não posso revelar mais. É verdade, eu não posso revelar mais. O que eu posso vos dizer é que o casamento da Karen e do Mike não é tudo o que aparenta. Vão ser desvendados bastantes segredos ao longo do livro. Bastantes segredos. Pelo menos há alguns segredos ao longo do livro que irão influenciar aqui a vida destas três pessoas. Da Karen, do Mike e do Zach. Zach Gardner, que é um moreno de olhos azuis. Curiosamente, na altura, esta história não me marcou assim muito. Mas eu ainda tenho o nome dos personagens principais bem presentes e tenho a história bem presente. O que é engraçado, porque na altura lembram-me que gostei da história, mas não foi nada de extraordinário. Tanto é que dei-lhe quatro estrelas. É um livro bonito, é uma história bonita. Tem muitas personagens, porque a dada altura nós vamos conhecer a família toda do Mike. É muito giro, porque depois aí vamos conhecer personagens de livros que vêm posteriormente. É assim, eu já conheci a esta altura, já li dois livros desta série. Eles são sempre mais ou menos na mesma onda. São pessoas que se apaixonam e depois basicamente têm uma relação muito rápida. E então a altura, basicamente nos livros, conta a história de amor destes dois. Não tem um livro assim brilhante, mas é um livro que entretém e que obtém o seu objetivo, que é fazer a leitura sonhar um bocadinho com amor à primeira vista, com um amor bonito. Gostei muito, ele é giro. Não foi um romance maravilhoso, sem palavras, mas foi giro e eu dei-lhe quatro estrelas. Foi uma boa leitura. Depois, o outro que eu li foi este aqui, conquistado até terça, que é o livro que vem logo a seguir àquele. Fiquei com muita vontade de ler este, porque eu conheci, como disse anteriormente, as personagens deste livro naquele. E então fiquei muito curiosa. E neste livro, então, nós vamos conhecer a Judy e o Rick. A Judy acabou o seu curso, ela estudou para ser arquiteta e vai viver para Los Angeles. A Los Angeles, sim. Para a casa do seu irmão Mike, que é o tal irmão famoso. Ela, há um ano atrás, ela já tinha conhecido o Rick. O Rick é um segurança que faz trabalhos para amigos do irmão e também para o irmão. E então, eles também, na altura, quando se conheceram, sentiram uma química muito grande. Mas a Judy estava focada nos estudos e ela não queria ter nenhum relacionamento na altura. E então, é assim que passa-se um ano e depois da Judy ter terminado o seu curso, é que ela vai para Los Angeles para fazer um estojo. E pronto, ela quer fazer uma carreira brilhante. No entanto, depois é aqui que ela volta a se encontrar com o Rick e eles começam ali com uma química muito forte. Até o dia em que, por razões que eu não posso desvendar, a Judy não é assaltada. Ela é atacada. Não é violada, mas é atacada e fica bastante mal. Até fica a estar nos cuidados intensivos, no hospital. E é aqui que entra a parte de protetora do guarda-costas, Rick. E então, é a partir daqui, basicamente, que o Rick começa a se envolver mais com a Judy. Porque depois, por outro lado, há um pouco de investigação policial para descobrir, afinal, quem foi a pessoa que atacou a Judy e porquê. Foi um livro excelente. Também dei quatro estrelas, tal como o anterior. Mas eu gostei mais desta história e gostei mais destes personagens do que o anterior. Ele prendeu-me mais facilmente e eu li-o mais rapidamente. Gostei muito mesmo. E tem um final também muito bonito. E é claro que recomendo ambos os livros. Eles são fantásticos. Como disse, são romances contemporâneos muito levezinhos. São bons para ler naquelas fases que... Para intercalar com leituras mais pesadas. São livros que se lêem muito facilmente. Não vão à espera de histórias dramáticas, nem nada disso. Porque não é isso o objetivo destes livros. Mas eles são muito giros e eu recomendo, obviamente. Ok? Mata, espero que tenham gostado da minha opinião. E vemos-nos em breve. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho